Olá, começando mais uma edição do programa Redação Final, o resumo do que foi notícia ao longo desta semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente os destaques de tudo que foi discutido e aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Aprovada a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. Agricultura familiar é tema de debate no Parlamento. Deputados pedem atenção a rodovias pelos governos estadual e federal. A LESC vai apoiar a Semana Inclusiva 2021. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Final. Depois de muitos debates, os deputados aprovaram por ampla maioria de votos as duas proposições que tratam da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. A proposta de emenda à Constituição será promulgada pela mesa diretora da LESC, enquanto o projeto de lei complementar segue agora para a sanção do governador Carlos Moisés. As mudanças na Previdência dos Servidores foram propostas pelo governo estadual. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, o objetivo é buscar o equilíbrio fiscal do sistema previdenciário, que atualmente arrecada menos do que gasta com a aposentadoria dos servidores. Entre as mudanças aprovadas está a contribuição de 14% sobre o salário, que passará a ser cobrada também dos inativos e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Outra mudança está na idade mínima de aposentadoria, que sobe de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 62 para as mulheres. O líder do governo no parlamento, o deputado José Milton Schaeffer, falou sobre a aprovação. Nunca faltaram nessa casa, semanalmente, a presença de diretores do governo, de secretários de Estado, tirando dúvidas, debatendo, ora com deputados, ora com funcionários. Se eu tiver que dizer que essa foi uma reforma da Previdência do diálogo, e ela amadureceu durante essa passagem aqui pela casa, que teve a sabedoria de fazer um calendário e ouvir democraticamente cada segmento da sociedade catarinense nesse período. Do lado de fora do parlamento, dezenas de servidores manifestaram a posição contrária aos projetos de reforma da Previdência. Dentro do plenário, alguns deputados também criticaram as propostas e apresentaram emendas para alterar os textos, mas todas foram rejeitadas pela maioria. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou unida contra a iniciativa do governo estadual. Bom, nós sabíamos que era muito difícil de nós conseguir segurar essa reforma da Previdência. Nós tentamos propor emendas a essa reforma para amenizar as perdas que os servidores públicos estão tendo. E essas emendas tratavam justamente de, pelo menos, proteger um pouco aqueles que ganham menos, aqueles que já têm dificuldades, que têm, a partir de amanhã, 14% do seu salário reduzido por conta da contribuição. Mas, infelizmente, não deu, nós não conseguimos segurar, não conseguimos rejeitar essa reforma, mas isso também não vai nos tirar a força e a vontade de lutar para defender o povo, defender quem mais precisa. Com a aprovação em plenário, agora a emenda constitucional será promulgada pelo parlamento e o projeto de lei complementar será sancionado pelo governador do Estado. Esse canal de diálogo foi muito importante para a aprovação. Por quê? Porque muito do conteúdo que veio no texto original do governo sofreu modificações ao longo da caminhada aqui no parlamento, ao longo do cumprimento desse cronograma que nós estipulamos. Mas a boa conversa através dos nossos relatores e, acima de tudo, das comissões com o governo do Estado permitiu que nós encontrássemos um texto mais razoável dentro de todo o contexto e permitindo com que a gente consiga encontrar o objetivo principal, que é gerar essa economia para Santa Catarina, mas, acima de tudo, gerar a garantia para o servidor público catarinense que ele terá os seus vencimentos, quer seja agora ou na sua aposentadoria garantidos pelo governo catarinense. A Comissão de Agricultura aprovou a criação de um comitê de acompanhamento de implantação das metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a Década da Agricultura Familiar. O evento enalteceu a importância dessa modalidade para o desenvolvimento de Santa Catarina e de implantação de políticas públicas para incentivar o jovem a permanecer no campo, assim como a valorização das mulheres agricultoras. Conforme a agenda política criada pela ONU, o objetivo é envolver os esforços de governos e sociedade de todos os países das Nações Unidas, em um objetivo comum, o fortalecimento da agricultura familiar. No evento, realizado em plenário, várias autoridades falaram da importância de uma agenda como esta para o resultado de uma agricultura mais resiliente, fortalecida e igualitária. José Walter Dresch, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Santa Catarina e um dos idealizadores do evento falou sobre a importância deste protagonismo mundial para a agricultura familiar. Nessa década, com certeza, a agricultura familiar será a base de todo esse debate que tenta erradicar ou pelo menos diminuir a fome no mundo. Que esse espaço que está assegurado para a agricultura familiar deve também vir acompanhado de políticas públicas para que ela, de fato, se desenvolva. O vice-presidente da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio Broch, também esteve presente no evento. Ele ressaltou a importância da mulher no campo e da equidade de gênero na prática da agricultura familiar. Principalmente discutir o papel da mulher no campo, a sua relevância e a sucessão rural. Isso é, a inserção na juventude. Creio que esses pontos é o debate mundial que faz parte como essa campanha da década da agricultura familiar. Com a expectativa de ainda mais progresso para a agricultura familiar e todos os benefícios que ela engloba para uma sociedade mais saudável, a década da agricultura familiar busca erradicar a pobreza e a fome em todo o planeta. O presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, deputado José Milton Schaeffer, falou sobre os próximos passos que serão adotados pela comissão em relação à década da agricultura familiar. Através desse debate, desse fórum, nós vamos criar um comitê que a partir daí vai trabalhar essas políticas públicas a perseguir os objetivos propostos pela ONU para a agricultura familiar, que seja o fortalecimento da agricultura, a inserção da mulher agricultura nas políticas públicas da agricultura familiar, a busca da resiliência da agricultura e dos agricultores na mudança climática e do fortalecimento das organizações associativistas e cooperativistas ligadas à agricultura familiar. Os deputados usaram a tribuna nesta semana para reclamar da demora na aplicação dos recursos destinados pelo governo para obras em rodovias federais que cortam o Estado. Além disso, uma atenção especial para alguns pontos de rodovias estaduais também estiveram em debate. No início de junho entraram em vigor as leis que liberaram recursos dos cofres públicos do Estado para obras em rodovias federais que cortam Santa Catarina. A novidade foi aprovada pela Assembleia Legislativa para acelerar uma série de melhorias que vão dar mais segurança para quem transita pelas BRs. São 200 milhões de reais para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí, 100 milhões para a BR-163 no Oeste de Santa Catarina e 50 milhões para a duplicação da BR-280 entre Joinville e São Francisco do Sul. Durante a sessão, o deputado Ricardo Alba se pronunciou na tribuna para criticar a postura do DENIT que hoje, dois meses após a aprovação das leis que repassam o dinheiro ao governo federal, ainda não utilizou os recursos. Como representante de Blumenau no parlamento, ele se mostrou preocupado com o grande número de mortes que ocorrem na BR-470. Foi feita a minuta, foi feita a minuta, está no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o famoso DENIT, por quase 60 dias. Vou repetir, por quase 60 dias, sem a devida resposta. Parece que o DENIT, parece que o DENIT de Santa Catarina e o DENIT Nacional estão embarrigando, protelando e fazendo descaso com o cidadão catarinense, sobretudo o cidadão do Vale do Itajaí. Eu imaginava, deputado Alba, que na semana seguinte, o governo federal recebesse esses recursos, levantasse as mãos para o céu. Obrigado, Santa Catarina, por esse gesto de vir ao encontro do governo federal no sentido de aportar esses recursos para 470, para 163, para 280. Aquela história. E se fosse assim, cavalo dado, não se olha os dentes, mas aqui não. Já o deputado Felipe Estevam pediu a atenção da Secretaria de Estado da Infraestrutura para a rodovia que está às escuras na entrada do bairro Boa Esperança, em Sombrio, no sul de Santa Catarina. O parlamentar percorreu a rodovia e fez um vídeo para mostrar o problema. Eu já vou aqui de plenário pedir ao secretário que olhe com carinho a entrada da Boa Esperança, quem sai de Sombrio para Jacinto Machado. A gente não tem nenhuma iluminação, aí ali tem esse pequeno recuo à direita, mas ele é bem pequenino, se vocês olharem dali para frente já não tem mais nada. E lá à esquerda, totalmente trevas, é a saída, quem vem lá da Boa Esperança. É uma estrada movimentada. Quem está saindo lá, onde aquele carro está saindo, é uma roleta russa, porque tem uma curva ali para trás. Quem está saindo ou entrando, olha ali a velocidade que as motos e os carros passam. Dá muito acidente, vidas já se perderam. Então eu faço esse apelo aqui de plenário, é uma situação grave. Estão entrando lá. É uma roleta russa. Depois a gente vai desligar o farol e aí fica totalmente em trevas. Não se enxerga nada, nada. Fica totalmente em trevas. É uma roleta russa quem está saindo ali. Faço esse apelo. Secretário, Thiago, olhe com carinho. Essa é a entrada da Boa Esperança em Sombrio. Nós precisamos de uma atenção especial. Você vai ver no próximo bloco. A Assembleia Legislativa vai apoiar a Semana Inclusiva 2021. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai apoiar a Semana Inclusiva 2021. O objetivo é abrir portas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS. A exemplo da edição de 2020, neste ano, o evento vai ser realizado de forma virtual nos dias 21, 22 e 23 de setembro. A intenção dos organizadores é criar mais um canal de comunicação entre empregadores que procuram cumprir a cota de vagas para as pessoas com deficiência e o público beneficiado pela legislação. A reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu o doutor Piero Menegazi, coordenador nacional do projeto Acessibilidade e Inclusão no Mercado de Trabalho de Pessoas com Deficiência e Reabilitadas. Ele falou da Semana Inclusiva 2021, evento que conta com o apoio da comissão e tem como principal objetivo motivar as empresas que se enquadram na lei das cotas a empregar pessoas com deficiências. O evento, realizado em Santa Catarina desde 2015, é referência nacional e vem ajudando estas pessoas a encontrar colocação. O procurador destacou que, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, somente 1% das pessoas com deficiência ocupam vagas formais no país. A exemplo da edição de 2020, neste ano, o evento também será realizado de forma virtual nos dias 21, 22 e 23 de setembro. E a ideia deste evento, como nós temos dito, é aprofundar os canais de comunicação, os canais de diálogo, criar mais um canal de diálogo entre aqueles empregadores que buscam a contratação de pessoas com deficiência e aquelas pessoas que buscam a sua inserção ou até mesmo a sua reinserção no mercado de trabalho. A Comissão de Trabalho aprovou um projeto que estabelece reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica por conta da violência doméstica nos editais de licitação para a contratação de empresas prestadoras de serviços no âmbito da administração pública estadual. De acordo com a proposta, o percentual mínimo deverá ser de 5% das vagas, restritas a contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadoras e desde que atendam a qualificação necessária. A Comissão de Trabalho debateu e aprovou o projeto de lei que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar. A reserva é válida para editais de contratação para a prestação de serviços terceirizados na administração pública estadual. Sob a ótica do interesse público, pressuposto a ser analisado nesta fase processual, verifica-se, está contemplado na proposição hora examinada, vez que se apresenta como mais um instrumento em favor do combate à violência contra a mulher, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho, conforme observado pelo autor deputado Ismael dos Santos. A pandemia exige do Estado iniciativas para manter o ensino. Novos investimentos em tecnologia e projetos que passam pela Assembleia Legislativa reforçam a área de tecnologia nas escolas. A intenção é possibilitar uma ferramenta para o ensino desde a rede básica até os cursos superiores. André leciona há 26 anos. Começou dar aula antes mesmo do avanço em massa das tecnologias. A chegada da internet tem sido um avanço. Aliada, se tornou fundamental com o surgimento da maior crise em saúde pública da história mundial. Isolados em casa, alunos e professores tiveram desafios durante a pandemia do novo coronavírus. O negócio foi se reinventar. O professor de matemática de canoinhas do Planalto Norte comprou até mesmo uma mesa digital para ajudar nas aulas remotas. É possível alcançar bons resultados, só que tem que ter um acompanhamento maior. Você tem que planejar bem a tua aula, você tem que adequar o conteúdo para que você possa transmitir ele pela ferramenta que você quer. Então, eu aprendi muito nesse período de pandemia. A interrupção brusca de tudo pegou todo mundo de surpresa. Até o André, que durante o período de pandemia voltou à tese de mestrado para o uso das tecnologias no ensino. A pandemia exigiu uma virada de chave a todos os envolvidos na educação. Os professores aderiram às tecnologias. Os alunos, já descolados, aprenderam a se comunicar além das mídias sociais, utilizando as ferramentas para as aulas coletivas e remotas. E os pais estão mais atentos ao aprendizado dos filhos. O Estado decidiu investir mais em tecnologia para garantir mais qualidade e segurança nas aulas. E aqui no Parlamento Catarinense, projetos de leis já passaram e alguns continuam tramitando. A ideia é que a tecnologia venha e fique, para garantir mais qualidade no ensino público. O Estado quer distribuir computadores portáteis aos professores e avançar com a internet de melhor qualidade em áreas rurais. A ideia do governo também é fornecer internet patrocinada, em parceria com o Google. A iniciativa já está em andamento. Haverá isenção para instalação de postes no interior para a chegada da internet. Ações que se fundem com outras iniciativas. Nós também estamos fazendo grandes aquisições para o novo ensino médio. Não só desses laboratórios de tecnologia, que já somam mais de mil computadores entregues às unidades escolares. Mas também espaços makers de alta tecnologia, super importante para o desenvolvimento intelectual, agora, no novo ensino médio, que é a base e a tecnologia de todas as línguas, ou seja, de todas as ciências. Algumas dessas propostas já tramitam ou passaram pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aliás, o Legislativo catarinense tem uma frente parlamentar voltada para defender o ensino superior. O deputado Rodrigo Minotto, que coordena o grupo, afirma que é pela Casa Legislativa que muitas dessas propostas se tornarão realidade. E não só para o período de pandemia, mas também depois que tudo isso passar. Eu acho que esse é o momento de nós adequarmos a situação atual. Por isso, nós precisamos avançarmos nesse debate, nessa discussão, para que cada vez mais possamos ter um conhecimento de qualidade em Santa Catarina, através das nossas instituições de ensino, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. E a frente parlamentar quer contribuir com isso, nesse debate, nessa discussão, sempre pensando no melhor para o nosso povo catarinense. Alunos como a Mayara sabem bem que o aprendizado não foi fácil. A estudante de administração afirma que, aos poucos, tudo foi se organizando e trazendo uma nova realidade. No início foi bem difícil, foi tudo muito novo, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, até eles entrarem numa metodologia em que prendesse o aluno na aula, né? E vice-versa também, a gente se encontrar na metodologia dos professores e encaixar ali com os estudos, organizar no meio, dentro de casa, com família. As rotinas se misturaram, né? No início foi bem complicado. Seja Mayara, seja Rodrigo, Luiz Fernando ou André, não importa quem ou o posto que ocupe. Na educação, todos tiveram que buscar a melhor forma para garantir o aprendizado. Mayara se dedica para não deixar de aprender. André investiu do bolso para ensinar melhor. O Estado adota novas práticas. O Parlamento acelera debates e aprovações de projetos para que as ferramentas tecnológicas sejam realidades também em sala de aula. É um caminho sem volta e que só foi trilhado por causa do inimigo invisível, imortal. Uma nova realidade do ensino que exige ainda mais atenção do poder público também. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Redação Final. Fique com a gente! A Assembleia Legislativa vem trabalhando em projetos que incentivam o esporte no Estado. Para os deputados, a prática desportiva pode dar resultados na vida das pessoas que vão muito além das competições. Estamos em tempo de Olimpíadas. Tóquio reúne os melhores atletas do mundo. E como não poderia ser diferente, temos representantes catarinenses brilhando em muitas modalidades. Para apoiar iniciativas que promovam o esporte, a Assembleia Legislativa trabalha na elaboração de projetos que possam aumentar cada vez mais a presença catarinense nesses espaços. Um deles, de autoria do deputado Fernando Krelin, que coordena a Frente Parlamentar do Esporte na LESC, institui o programa Energia e Saúde e Inclusão Social. A proposta pretende direcionar dividendos que o governo do Estado possa receber como acionista da Selesc para hospitais municipais e filantrópicos 70% e 30% para a Fesporte. Nós temos aí uma dificuldade em todo o Estado da requalificação dos patrimônios públicos esportivos. Espaços de qualidade para a prática de esportes no Estado. Então esse 30% será utilizado para políticas públicas voltado à implantação do desporto educacional, desporto de participação, desporto de alto rendimento para o desporto e principalmente requalificando todo o patrimônio público esportivo aqui no nosso Estado. Outro projeto em tramitação autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para uso da comunidade fora do horário das aulas. Para o autor da proposta que altera a lei estadual, deputado Márcio Machado, é preciso criar cada vez mais espaços para incentivar a prática de esportes. Quando ele vai para uma atividade física, ele trabalha na questão cognitiva, na questão corporal, que é uma das inteligências de Robert Gardner, também o respeito ao outro e também saber perder e ganhar. É muito importante o esporte. Nós agora estamos nas Olimpíadas, lá de Tóquio, no Japão. Quantas pessoas saíram das comunidades e hoje estão representando seus países com muita garra, com muita determinação. E isso o esporte traz um outro nível de entendimento, de respeito e a gente vai ter uma sociedade muito melhor. De autoria do deputado Nilson Berlanda, o programa de apoio financeiro para custeio de eventos esportivos amadores está em tramitação na Assembleia Legislativa. O objetivo é incentivar competições dessa natureza com a ajuda financeira para o pagamento de arbitragem e premiação. Muitos campeonatos acabam acontecendo no interior de Santa Catarina. Em regiões, campeonatos regionais, e as pessoas acabam tendo que bancar a compra de medalhas, a compra de bolas, a compra de redes, a compra de troféus para que seja distribuído por esses campeonatos. E eu vejo que a Fesporte, através do governo do estado, tem essa capacidade e tem esse dever de fazer com que o esporte amador seja olhado também em toda Santa Catarina, da mesma forma que o futebol profissional. A Fundação Catarinense de Esporte enfrenta desafios diários para a prática de esportes em tempos de pandemia. Para o presidente da entidade, a Fesporte trabalha na criação de programas para o desenvolvimento do desporto em Santa Catarina para os próximos 20 anos. Entre eles, o plano estadual de esporte e lazer. Assim como existe o plano estadual de educação, o plano estadual de saúde, o nosso esporte de Santa Catarina também carece de um plano de governança para que ele possa desenvolver sempre entendendo uma forma horizontal e transversal para que ele esteja encaixado tanto com o orçamento, quanto a gestão dos municípios, quanto as modalidades esportivas, com as grandes competições, com a infraestrutura, com tecnologia e inovação para que ele possa caminhar no passo certo. Uma lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto institui a certificação para entidades de práticas desportivas formadoras de atletas com o objetivo de reconhecer, regulamentar, estimular, incentivar o trabalho de base e a formação desportiva que realizam no Estado. E o Redação Final dessa semana vai ficando por aqui. A gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana do Parlamento Catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência Aérea. Até semana que vem! E aí Obrigado.